Fala galera, beleza? Doutor Edu aqui e hoje eu tô com um vídeo de tanque online, beleza? Semana passada não teve vídeo de tanque online porque eu não... eu pensei que eu tinha, só que aqueles que eu tinha não tinham... Não tinha ficado bom a qualidade, então eu tive que postar outro vídeo que foi o especial, beleza? Então, essa semana vai ter e... eu acho que vai voltar ao normal, beleza? Então, fiquem com o vídeo, quando eu voltar. Quando eu voltar... Quando eu entrar na partida, fiquem com o vídeo. Ah, sei lá. Quando eu entrar na partida, eu volto. Isso, que eu queria falar. Voltei galera, tamo aqui no jogo, é no mapa alerta vermelho e eu mudei a skin do tanque, vocês podem ver aqui, ó. Eita, peraí. Vocês podem ver aqui que eu mudei a skin do tanque. Caralho, mudei mesmo, véi. Que porra de skin é essa, véi? Eu não lembrei que eu... não... não lembrei de botar essa skin aqui. Não lembro de ter botado essa skin. Daí eu ia gravar... Parecendo que eu tava em cima... Parecendo que era eu, só que eu tava em cima de outro tanque, só que sou eu. É, mas tem bastante gente com essa skin. Que porra, véi. Não sei de onde veio essa skin. Que bosta. E nem é tão bonita também, né? Que porra. Eu tenho várias pessoas com essa skin. Tanque, né? Pô, amatão. Vou pegar esse ponto aqui. Batei. Acho que tu pode vir pra cima de nós assim, meu. Agora... Agora não teve como, no caso. Vou dominar esse B aí. Eita. Lagou. Lagou aí, lagou aqui. Caralho, olha. Parece que caiu muito. Agora vamos invocar o... O bambam. Do... Do tanque online. Se abrir essa bosta. Eu acho que vai demorar pra abrir, então. Quando abrir eu volto. Voltei, galera. A... A... A garagem abriu aqui. Essa... Essa skin aqui é de feriado. Ela é especial de feriado. Se não assim, achei uma bosta. Agora vamos pegar o... O bambam do... Do... Do tanque online. Vamos lá que agora é 13, pô. Aqui é 13, pô. Bodybuilder. Já vamos matar ele. Já morreu. Mas é lento pra caralho isso aqui. Hummm. Fazer os barulhos... Do... 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 Ah, não. Tu quer me matar. Seu vagabundo me matou. Ó. Eu me destruí. Caso da... Da passiva do negócio. Chupa. Tu não vai me matar, meu. Tu não vai me matar. Seu bosta. Seu bosta. Deixa eu matar alguém, né, véi. O que é? Ah, não. Você é louco, cachoeira. Quando eu cheguei aí, não tinha ninguém, velho. Que bosta. Porra, deixa eu matar alguém, né, véi. Não consegui... Não tô conseguindo matar ninguém. Só bosta. Só bosta. Vamos matar aquele caralho. Por que parou de atirar, véi? Matei. Matei. Ah, roubaram as minhas duas kills, véi. Ah, os caras tão trolando, véi. Só pode. Ganhemos. Não, perdeu. Bosta. Ó, eu tô com uns bônus, louco, hein. Vou jogar mais um pouco, depois eu vou terminar o vídeo. Beleza. Matei. Deixa eu pegar esse negócio de velocidade, véi. Sou muito lento. Baú, bão, bão aqui é... É lento o negócio. Vão dominar a B agora. Vou dominar a B sozinho aqui. Daí eu vou ganhar muito XP. É, muito não. 20 e 13 só. Golinho. Porra, que dano isso dá, hein. Tu sim, ó, bichão mesmo, hein, doido. Começa a atirar logo. Não matei, cara. Agora matei. Tem um sniper lá atrás. Matei ele. Pronto, tu já mora. Vai parar com essa bosta aí, véi. Eu não posso ir pra frente, senão ele não me mata. Toma aí tiro. Não dá. Vou tentar matar ele. Ah! Bosta. Caralho, eles dominaram os três pontos, véi. Nosso time tá trolando, véi. Vou tentar dominar esse A. Esse A, esse ponto A. Vamos matar que eu descarei. Matei. Matei. Eu acho que eles podiam ter feito uma skin melhor pra feriado. Ajuda a matar ele, seu... Ajuda a matar ele, seu... Pinheiro, FX aí. Vou... Dominar o ponto, pelo menos. Caralho, tamo capturando tudo, véi. Tô acertando os tiros, né? Tô pra tá, né? Caralho. Tem que atirar nesse cara, hein, véi. Acho que eu não tava acertando os tiros. Bah, agora tô rápido, véi. Agora eu posso ir pra Fórmula 1 com esse tanque. Tô com um negócio que dá mais dano. Tô com um negócio que dá mais dano. Olha. Ah, como que o cara não mora, véi? Vamos matar esse cara aí agora. É agora que tu mora, meu. É agora, véi. Sou sanguinário, meu irmão. Eita, pra ela. Apareceu o Skype aí. Matei. Eu não vai conseguir me matar. Eu vou morar queimado, ainda. Ainda bem que eu tava com esse negócio de escudo aí, senão eu ia morar. Tô esquecendo de tirar o negócio do mouse da frente. Morei. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Essa partida vai demorar muito pra acabar. Beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem. E se inscrevam no canal que isso vai ajudar muito, beleza? Então, falou!